Olá, seja muito bem-vindo a esse Top 5 Ferramentas Essenciais para os Eletricistas. Bom, nós elencamos então nesse vídeo 5 ferramentas que nós consideramos indispensáveis para o seu dia-a-dia. E como nós chegamos a essa conclusão? Nós pensamos da seguinte forma, se nós tivéssemos que fazer um tipo de serviço e tivéssemos que escolher 5 ferramentas, qual nós escolheríamos? Então veja agora o resultado dessa escolha, confere aí! E a quinta ferramenta é essa aqui, passa-fios, também conhecido como sonda, também conhecido como guia. E a dica que eu te dou é a seguinte, é bom você sempre ter dois tamanhos, um menor e um maior, para você ter mais facilidade na hora de fazer um serviço menor, então você usa o menor e o maior e assim por diante. Então é muito legal, claro também, e eu sempre dou preferência também aos modelos que têm alma de aço, porque facilita muito, é um material muito mais resistente, é um material muito mais top. E a ferramenta Top 4, elas estão aqui, é um conjunto, eu escolhi um conjunto de chave Phillips e chave de fenda também. Você pode perceber aqui, ó, que ela tem aqui a haste isolada que suporta até 1000 volts. E é por isso que nós escolhemos essas chaves aqui, que com certeza vão proporcionar para você muito, muito mais segurança. E a ferramenta Top 3 é o alicate, mas nós também colocamos aqui não só o universal, mas colocamos também o alicate de corte e o alicate decapador ou desencapador, também tanto faz. Então é o seguinte, são esses três alicates aqui, são essenciais, são indispensáveis para o uso no dia a dia. E esse alicate aqui nós temos até um vídeo que eu vou deixar na descrição, ele é muito interessante. Além de fazer os cortes, ele também tem um prensa-cabo, então é muito legal, confere. Eu vou deixar na descrição desse vídeo para você conferir mais funcionalidades, inclusive nesse vídeo que você vai ver o André ensina o passo a passo de como utilizar esse alicate aqui e mais um detalhe que ele poupa muito o seu tempo. Agora nós vamos para o Top 2 e segura aí porque o Top 1 é show de bola. E o Top 2 é esse camaradinho aqui, que apesar de pequenininho, esse detector de tensão proporciona muita segurança para você. Olha só, eu tenho só que apertar aqui o fundo dele, vou pegar um cabo aqui, ele detecta tensão em qualquer tipo de cabo, inclusive um cabo PP que tem dupla isolação. Então olha só que bacana, olha aqui, ele vai detectar essa tensão. Então proporciona muita segurança, é indispensável você ter um desse aqui justamente para você trabalhar com muito mais segurança. Agora nós vamos lá para o primeiro, que esse eu considero totalmente indispensável. E esse aqui também, claro, mas o primeiro confere aí comigo. E o Top 1 das nossas ferramentas que são essenciais para o eletricista é esse camaradinho aqui, que é o alicate amperímetro. Bom, poderia muito bem ser um multímetro, poderia tranquilamente. Porém, nós escolhemos o alicate amperímetro porque ele tem uma funcionalidade a mais. Ele consegue, através dele, você consegue medir a corrente de um cabo sem ter que decapá-lo. Então é só colocar o cabo aqui, na verdade, coloca o cabo aqui e você consegue medir a corrente tranquilamente sem ter que decapar esse cabo. Então essa foi a nossa sugestão dos cinco equipamentos, das cinco ferramentas mais importantes no dia a dia. Mas agora eu quero muito a sua opinião. E logo aqui embaixo, no primeiro comentário, você vai ver que eu deixei um modelo ali, 5, 4, 3, 2, 1, por quê? Eu gostaria que você copiasse isso, colasse e respondesse na sua opinião quais são as cinco ferramentas mais importantes. Quem sabe a gente não faz outro vídeo e posta aqui também, colocando o seu nome, colocando que foi a sua sugestão. E se você ainda não é inscrito nesse canal, clique aqui embaixo, tem um local para você se inscrever, para você receber vídeos como esse. Bom, outra coisa também, deixa seu like, deixa seu comentário aqui embaixo, que eu já pedi, mas quero reforçar aqui, que é muito importante para a gente. Então é isso, e eu te vejo num próximo vídeo. Valeu!